Rede informave de televisão Deus não rejeita a oração Coração é a mim mesmo Nunca vi o justo sem resposta Ouvirá o sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele esteja em suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá soltando ouve Não importa ouve Seu homem vai pro céu Deus vai na frente E abri no caminho Quebramos correntes Tirando os espinhos Poderá os anjos Pra contigo mudar Ele ganha as mortas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra mim Primeiro e confia Caminha contigo De noite ou de dia É com as minhas mãos Tua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvão Com muito louvão Com muito louvão Com muito louvão A gente precisa entender O que Deus está falando O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque Ele fica em silêncio É porque Ele está trabalhando Com muito louvão Basta somente esperar O que Deus vai fazer É porque eu te ouvir Quando Ele tem as suas mãos É a hora de crescer Que o mundo então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisa que ouve Tá resolvendo ouve Não importa a morte Seu louvor e paz do céu Deus vai à frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Poderá os anjos Pra contigo mudar Ele abre as portas Pra ninguém me aceitar Ele trabalha pra ninguém Confia na minha Contigo De noite e de dia Ele abre as portas Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvão Com muita louvão Kim só complete Com muito louvão Com muito louvão Com muito louvão Vou muito louvor Vou muito louvor